E vestidinho da 25, cê vem de Deus, velho Pisa leve, olha firme, faz a ginga Me diz ainda que é corindiana doente Levanto e encaro a incêndio e digo, vem de mim Que eu tô guerreiro Que eu tô guerreiro Que eu tô guerreiro Que eu tô guerreiro Que eu tô guerreiro